Música Nós não vamos sair da rua, nós vamos lutar nesse país, nós vamos lutar quando essa proposta chegar no Senado, vamos construir greve, vamos construir paralisação e vamos derrotar esse governo ilegítimo de qualquer forma. No Senado nós vamos derrubar a ponte deles, que é a ponte para o precipício, a ponte para o abismo, onde eles querem levar o povo brasileiro. Golpe não, democracia já. Música Qualquer governo que vem aí, nós da Inter Sindical vamos estar firme, porque nós queremos que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos. Não há ajuste fiscal, não há reforma da Previdência e principalmente não há esse golpe. Nós não recuamos um passo daquilo que nós já conquistamos. Então o lema dos químicos unificados é, fora cunha, a favor da democracia e vivos trabalhadores. Música Nós não concordamos com essa presidente, mas não podemos rasgar a Constituição e fazer uma coisa que não era crime antes, virar crime agora. Porque senão fica dois pesos, duas medidas. Você, trabalhador, sabe na periferia que quem paga o pato, a justiça só funciona para o pobre. E nós temos que mudar essa realidade. Nos últimos 60 dias, nós tenhamos feito, em termos de politização, o que não fizemos nos últimos 15 anos. E está se gestando, a partir disso, um processo organizativo que nós devemos dar sequência, independentemente do resultado daqui. Porque, para nós, radicalizar a democracia é democratizar os meios de comunicação, é democratizar a terra, é fazer a reforma urbana, é fazer com que não hajam retrocessos a nenhum dos direitos que a classe trabalhadora produziu. Muito pelo contrário, nós queremos avanço. Então, hoje é um dia histórico para o povo brasileiro. Estamos aqui para poder barrar o golpe que a direita brasileira e os grandes empresários, 1% desse país, quer dar na maioria do nosso povo. 45% hoje, quase, do nosso PIB, vaze, exclui para as grandes instituições financeiras, Enquanto que a gente fica aqui brigando por miséria, por causa de 0,5% do PIB que vai para o Bolsa Família. Enfim, a gente tem que começar a pensar maior. Temos que começar a atacar onde realmente está a fortuna, que é a tomada do povo brasileiro dia a dia. Onde já se viu o senhor Cunha aceitar um golpe, aceitar o impeachment da presidente, ser quem ele é, para poder falar. Ele é uma pessoa que já está sendo cassada, ele é uma pessoa que é um ladrão, ele é uma pessoa que é um corrupto e está sendo confirmado. Eu estou aqui a favor da democracia e contra esse golpe, que essa mídia ridícula anda impondo em nós brasileiros. Não vai ter golpe, não vai ter luta! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! A gente quer derrotar esse golpe, mas mudar o governo, ter um outro ministério, mudar a política econômica, voltar a governar para os mais pobres, para os trabalhadores, apresentar um projeto para a regulação da mídia, tributar os mais ricos. É isso que a gente quer. Nós temos que ser claros que a Intersindical está contra o impeachment, mas não está a favor deste governo, que já fez muito de pacto neoliberal, de conciliação de classes, de projetos de lei contra os trabalhadores. Nós estamos na iminência de um golpe, um golpe feito pelos políticos, pela Fiesp. Esses empresários que tiveram alta lucratividade, tiveram financiamento do governo, agora estão patrocinando o golpe. O pós-metalúrgico de Niterói, não só de Niterói, mas todo o Brasil, sabemos que o governo que está para assumir com o golpe da Dilma, é um governo extremamente ruim. Esse Congresso Nacional, extremamente comprometido com os patrões, extremamente comprometido com uma pauta antitrabalhista, porque está em jogo um golpe contra a democracia. A gente está vendo tudo o que a Rede Globo está fazendo, colocando só um lado da história, só um lado das investigações, e por isso que a gente fala tanto que deve ser democratizada a comunicação. Nós queremos um Brasil de justiça social, um Brasil de distribuição de renda e de direitos para todos os trabalhadores. Se passar o golpe, nós vamos continuar na rua. Se barrar o impeachment, nós vamos cobrar da presidente uma posição que mude a política econômica, que barre o ajuste fiscal. Portanto, a luta está só começando. Fora a cunha, contra o golpe, contra o impeachment. E nós vamos seguir dialogando com esse povo, dialogando com o conjunto dos trabalhadores, e vamos incendiar esse país de amor, de solidariedade e de muita luta! Vem pra luta, larga essa panela, o pré-sal é nosso e que se explodou. José Serra, quer desafiar, não tô entendendo, o povo não tem medo, é a casa grande, tá tremendo. Vem pra luta, larga essa panela, o pré-sal é nosso e que se explodou. José Serra, quer desafiar, não tô entendendo, o povo não tem medo, é a casa grande, tá tremendo. Música 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 Tchau, tchau